Ninguém Segura Nossos rumos culturais Ninguém Segura O talento brasileiro Tá no sangue, tá na raça Na arte que a gente faz Avenidas, praças, ruas e quintais Calçadas, muros Viram palcos Nossos rumos culturais Essa arte que vem do povo Pinta um Brasil de novo Cria artistas, gente nova Ideias, quadros, danças, trovas Não há quem fique indiferente Todos querem participar Dessa festa que emana da crença E faz um mito popular Essa é a arte de um povo Que faz A história de um país lindo demais Essa é a arte de um povo Que faz A história de um país lindo demais Laia, 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 laia Ninguém Segura O talento brasileiro Tá no sangue, tá na raça Na arte que a gente faz Avenidas, praças, ruas e quintais Calçadas, muros Viram palcos Nossos rumos culturais Essa arte que vem do povo Pinta um Brasil de novo Cria artistas, gente nova Ideias, quadros, danças, trovas Não há quem fique indiferente Todos querem participar Dessa festa que emana da crença E faz um mito popular Essa é a arte de um povo Que faz A história de um país lindo demais Essa é a arte de um povo Que faz A história de um país lindo demais São músicos, pintores, escultores Compositores, poetas, cantores Atores, atletas Bailarinos, mágicos, malabaristas E todo povo Que com talento e criatividade Faz o país cada vez mais feliz e melhor Essa é a arte de um povo Que faz A história de um país lindo demais Laia, 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 laia E essa é a arte de um povo Que faz A história de um país lindo demais Parabéns Parabéns Farabén Parabéns Cad tuned Obrigado.